Fala pessoal, aqui é o Guzzi de 4 séries, trazendo aqui pra vocês no meu canal mais um vídeo. Estou aqui com a última parte do Troll Face Quest Esportes. Então vamos aqui fazer os últimos 7 níveis. Esses dois normais aqui, e esse nível S e esse nível secreto. Tá. Tá. Não sei se isso. Que? O que fazer? O que? Ai, que fácil. O que? O que? O que? O que? O que tem mais bolinha? Não, não é isso. Ah, então esse daí eu mato a eu. Ah, tem um ali. Agora deixa eu pegar todos, menos o dali. É, era isso. Ai. Amém. Fácil. Agora o último nível. Normal. Vamos ver como é que vai. Vamos ver. Olha. Olha só como que acaba o último nível. Legal. Vamos lá no escolher um nível. Vou jogar um nível secreto. Não, não, não. Tem que colocar tudo provavelmente. Vamos ver. Não, não é isso. Tem uma coisa azul ali. Espera aí. Ah, era isso. E agora? Eu vou ter que servir tudo? Vamos ver assim. Legal. Vou botar aqui no menu e tentar o nível 52. Dois. . . . Amém. Amém. É assim que acaba o Trollface Quest Esportes. É isso, pessoal. Esse foi o Trollface Quest Esportes. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu gostei. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal e marque em atualizações. É isso. Tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Yeah. Se inscreva no canal. Obrigado.